O que eu vou falar pega é é legal bem louco saindo agora para timbaúba são 5 horas e 12 minutos é legal é legal e aí é legal e aí e aí é é Essa liseira do capacete Igor, ela tem como se fosse um grau. A gente vê o painel da moto um pouco distorcido. Esse trânsito aqui da Aliança tem muito menos carro do que o de Recife, mas é muito mais complicado do que o de Recife. Pelo simples fato que as pessoas não sabem andar de carro nem de moto. Essa moto é uma XRE 300 da Honda, ano 2014. Como eu já falei, o custo-benefício dela é muito bom. Ela não é nem uma 500. Não é uma moto de alta velocidade, mas é uma moto que ela tem um desempenho muito bom. O custo-benefício dela é excelente. Excelente custo-benefício dela. Eu parei para bater, mas o custo é muito congestionado. Então, eu estou com pouco combustível, mas dá para bater na cidade de Simbaú. Até nos postos de gasolina, o transtorno é muito grande aqui em Aliança. Estamos, neste exato momento, saindo da cidade através da PE-62 e vamos entrar na BR-408. Vamos embora! Vamos lá. . 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 Outros não, foi pintado alguns trechos, outros não. Como eu falei, é uma moto que desenvolve uma velocidade muito boa, muito boa e o benefício é excelente. Se eu estivesse, por exemplo, hoje com a cliente, um pneu em média duraria no máximo 8,9 mil km. Nós já chegamos a fazer um pneu de 7,8 mil km. Então, realmente. E não é uma moto econômica, mas é uma moto que em relação a uma moto grande, ela é uma moto média. Ela pega um pouco quando a gente fica, mas não a gente seca ou não. Passamos por um pneu em ambos. A moto tem que balança tanto tempo que ele joga. Realmente, esse capacete do Ivo, ele mostra um painel de torcida. Mais um tremião vai se aproximando ali. Com vocês perceberem, chega e balança até o cabanço. Com uns voltas ao Brasil. Com uns kendiуб Associação. Com uns 10 minutos lá... São polêmica �. Para que você tenha Forum 12,9 milушoooo. Abr των e-lândais, entre os atuantes. Maria das à착o que ele Фré. Não tem poder descoberto, não? É uma moto Perte Joseph Orvinja. Então nesse momento é uma velocidade entre 104 e 105 km por hora, temos na nossa frente O trânsito está, tanto quanto, movimentado Observamos que os talos estão com os faróis acesos A lei, né, que agora está explorando Eu, particularmente, vou ser com essa lei Que para a gente que anda de novo faltava muita dificilidade em relação ao farro que tinha em nossa direção Nesse momento tivemos uma escapatagem Esse ônibus da Benzoi Estamos entrando aqui na curva Essa curva depois de recuperada, ela ficou toda distorcida Se você não tiver cuidado, você sai Da pista É uma imagem belíssima Estamos capturando Só muito boa Essa imagem Muito boa 10-10-9 com aproximadamente 7-12 com 10-9 A mostra toda limpinha, nosso amigo Paulo tem um traço muito bom Ele faz disco muito frugado, muito carinho, ali vindo um carro que está passando a porta, muito curva Estamos quase chegando a Ciaça de Voluntas Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?